Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, vamos falar rapidinho aqui sobre a derrota do Corinthians e o negócio que o Fê aí pra Fernando Lara, tá bom? O Corinthians perdeu de 1x0 aí pro Argentino Júnior é um time que não consegue criar, não consegue acertar a última bola e a situação tá um pouco ficando complicada aí porque a torcida do Corinthians começou a pegar no pé hoje mesmo a Gaviões da Fiel, logo após o jogo, já soltou a nota aí fora Lázaro e a torcida começou a cobrar, o Corinthians fez uma coisa que há muito tempo não fazia a torcida cobra na arquibancada na hora do jogo então o certo é que o Corinthians não conseguiu criar, tomou um gol lá falha de marcação, a zaga lá, deu mole no meu modo de pensar e simplesmente o Corinthians às vezes marca, mas não acerta, passa principalmente a bola final lá então eu acho que pelo mais intenso ele tenta torcer pra lá dar certo ele tenta torcer pra lá dar certo, mas só a torcida não adianta porque ele também não tá fazendo por merecer, não tá conseguindo fazer o time melhor jogar não tá errando na escalação, errando na substituição essa é a minha maneira de pensar, então eu acho que o Corinthians tem que urgentemente ir no mercado buscar os técnicos, que a situação tá escassa né, mas tem Galhardo que tá no Mercado Livre tem aí a conversa também de Roger Machado, volto que eu já passo uma época do Corinthians, não fiz um bom trabalho mas também fala aí no mercado tem também Rogério Senna, apesar que eu acho muito difícil por conta da rivalidade mas é um técnico que eu acho interessante, esse técnico do Corinthians aí tem Tite também aí, que tem essa conversa mas o certo é que o Corinthians tem que ir com muita urgência no mercado porque o Fernando simplesmente não consegue fazer o Corinthians jogar, beleza? e você, o que você acha do trabalho de Fernando aí, Lázaro? curte, comenta, compartilha, segue a gente aí, valeu!